7 Tipos de Amigos Tóxicos, que você deve sempre evitar A amizade é uma das partes mais bonitas da nossa jornada na vida. Ela adiciona risos e amor, e muito mais do que isso. No entanto, alguns amigos aparecerão e não lhe trarão nada além de turbulência e problemas, e essas pessoas devem ser evitadas a todo custo. Pessoas tóxicas vêm em muitas formas e tamanhos. Mas talvez a característica mais proeminente seja o fato de que elas fingirão ter seus melhores interesses em mente e serem pessoas normais, como qualquer outra pessoa. Esses amigos não vão sair e dizer que são tóxicos, ou que têm tendências que possam ser prejudiciais a você. Mas com certeza haverá sinais. Haverá sinais de alerta, mas infelizmente, uma vez que existem tantos tipos de pessoas tóxicas, se você nunca encontrou uma antes, elas podem passar facilmente e despercebidas. Todos nós queremos ver o melhor nas pessoas, mas, em alguns casos, é melhor se proteger e proteger as pessoas que você ama dessa toxicidade. Aqui estão sete tipos de pessoas tóxicas que você faz bem em evitar completamente. 1. A negativista. Embora todos tendam a ser negativos às vezes, quando alguém é constantemente negativo, isso se torna um problema. Essa pessoa terá dificuldade em encontrar o forro de prata em qualquer situação, e provavelmente o arrastará para baixo. Mesmo nos momentos em que você está comemorando algo feliz, ou emocionante, elas serão rápidas em apontar os pontos negativos. 2. As que julgam. Pessoas que julgam se entregam rapidamente. Ao conhecê-las, elas provavelmente começarão a falar sobre qualquer pessoa, e sobre todas as pessoas sob uma perspectiva ruim. Elas sempre têm um comentário sobre como os outros vivem suas vidas, e nunca nada é legal. Em vez disso, é provável que apontem o dedo ou critiquem você, e todos os outros por cada pequena coisa. E, honestamente, torna-se cansativo lidar com isso. 3. A vítima crônica. Todos nós conhecemos essa pessoa, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, ela é vítima de algo ou alguém. No início, elas vão parecer genuinamente, como se a vida, estivesse jogando cada pequeno obstáculo sobre elas. Você pode até sentir pena delas. Mas, em uma inspeção mais profunda, fica claro que elas não são realmente uma vítima na maioria dos casos. Em vez disso, elas são provavelmente os instigadores dessas situações. 4. A fofoqueira. Fofocar é algo que todos nós já fizemos em um ponto ou outro, mas a fofoqueira é um outro nível. Elas sempre sabem as últimas histórias sobre todos os outros, e ficam felizes em espalhá-las como um incêndio. Tenha cuidado para não contar a elas nada pessoal, porque se o fizer, não será mais pessoal. 5. A manipuladora. Esse tipo de pessoas, podem ser bastante enganosos e difíceis de detetar no início, porque elas estão manipulando você. Mas dentro de um curto espaço de tempo após conhecê-las, você começará a ver, que elas estão constantemente tentando encorajar os outros a fazerem suas ordens de uma maneira muito manipuladora. Elas podem fingir que gostam das mesmas coisas que você, ou que têm um interesse genuíno em você como pessoa, mas assim que você, se deparar com elas, prepare-se para que o inferno comece. 6. A sedenta de atenção. Atenção essas pessoas são algumas das pessoas mais exaustivas que você já conheceu. Elas dominam a conversa, nunca deixando ninguém dizer uma palavra. Elas provavelmente são barulhentas, fanfarronas e muito irritantes. Essas buscadoras de atenção muitas vezes podem parecer inocentes, mas, no fundo, seus métodos de busca de atenção, estão enraizados em um lugar egoísta. 7. A mentirosa. No início, você provavelmente acreditará nas mentiras que elas lhe contam. No entanto, eventualmente, todos os mentirosos são pegos. E embora continuem a encobrir uma mentira com outra mentira, e assim por diante, os mentirosos sempre acabam por ser descobertos. Ninguém quer ser enganado. E é impossível confiar em alguém que constantemente tece uma teia enganosa. Devido a isso, é melhor manter um mentiroso patológico à distância. Gratidão. Namastê.